Meus amados, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Chico Chagas Vocês vão ouvir agora uma pregação feita por mim Dia 29 de setembro Na igreja Pão da Vida, num culto de doutrina e de ensino É muito importante você ouvir este ensino Ele fala sobre as nossas armas espirituais Para batalharmos o bom combate Preste atenção nesse estudo e medite nessas palavras Amém, glória a Deus Pai do Senhor, meus amados Quem está feliz por estar na casa de Deus? Oh glória, eu também estou muito feliz Meus queridos, o estudo de hoje É um estudo muito proveitoso para a igreja É um estudo que fala sobre batalha e guerra espiritual O crente tem que conhecer As armas utilizadas pelo inimigo E as armas que ele dispõe Através do Santo Espírito de Deus E com a modernidade o crente está sendo mais atingido Por que queridos? Porque existem muitas coisas que servem de distração Distração é o que? Distração é aquilo que desvia o olhar Da sentinela Desvia o olhar Daquele que tem a função de ser um maranata A função de ser um vigilante A função de ser um atalaia A função de ser um crente que vigia e alerta os outros Porque a função do crente não é vigiar somente a sua vida não Mas é dentro da palavra de Deus também alertar o seu irmão Com a palavra e com a amizade A Bíblia diz que há Amigos mais chegados do que irmão Mas quando é irmão na fé e amigo Aí essa amizade é mais estreita ainda Existe muito mais liberdade ainda Em Cristo Jesus, queridos O estudo deu para todos Deu? Deu não? Eu disse a minha negra que não ia dar Falei, pastora não vai dar não Sente perto da pastora aí, Cleanil Depois eu dou o meu para você Vamos falar de distração? Preste atenção a distração muito comum nos dias de hoje Que está pegando até os pastores Os apóstolos, os bispos Pegando até os que detêm cargo de liderança na igreja Tudo que é obreiro Que distração é essa, pastor? É uma distração que parece não ser pecado A internet Servos de Deus Sem maldade nenhuma Sem interesses e excusos nenhum Sem desejo carnal nenhum Às vezes ficam horas na internet No Facebook Vê a figura de um Vê a curtida de outro Vê um vídeo disso, um vídeo daquilo E acaba que na hora de orar Vão deitar morrendo de sono E dormem sem falar com Deus E quando falam com Deus É cinco minutinhos É a oração repetitiva Não há um diálogo com Deus Quer dizer então que Para aquele que eu nem conheço Alguém que está do outro lado do mundo No outro estado Alguém que eu conheci pela internet Que eu não conheço o seu interior Não sei a sua índole Não sei o seu caráter A sua personalidade Eu perco horas conversando com essa pessoa Essa pessoa que nada pode fazer Pela minha salvação Não pode abençoar a minha vida Não pode curar ninguém Não pode fazer absolutamente nada Eu perco horas Aí com Deus é um Um diálogo repetitivo E a Bíblia diz Não oreis com vãs repetições Querido você sabia que Deus gosta de conversar com os crentes Mas é conversar mesmo assim Como eu estou falando com vocês aqui Ele gosta de conversar com a gente Deus se sente tão bem Com a conversa com o crente Que a palavra diz Que Deus fez tudo Deu autoridade a Adão Para colocar nome em tudo E na virada do dia Vinha ter com Adão Todo santo dia Deus ia ter com Adão Deus gosta tanto do homem Que seu filho Jesus veio E escolheu doze para andar com ele Deus gosta tanto de Adão Que levou Enoque para o céu Enoque não passou pela morte Foi levado Enoque eu estou gostando tanto de você Rapaz Que no lugar de eu ficar descendo aqui Sua comigo Fica logo lá em casa Deus gosta muito de você Ele gosta muito de ouvir a sua voz Experimente conversar com Deus Você vai ouvir as respostas E a resposta dele vem Geralmente com aquela rubil gostoso Você sentia ele dizer assim Eu estou com você nessa batalha É só para te preparar Porque o soldado para ser preparado É por isso que o crente às vezes estranha Rapaz eu virei crente E tudo ficou difícil para mim Estou perdendo até as coisas que eu conquistei Tenha calma Você já chegou a ver o treinamento De um soldado do exército Você sabe como foi Que meu irmão Zelito Fez um treinamento de sobrevivência Na Amazônia Um helicóptero desceu Com 30 homens Um sargento 30 29 soldados O helicóptero desceu Aquele helicóptero grande do exército Desceu Jogou ele no meio da Amazônia Eles E disseram Neste mesmo lugar Daqui a 30 dias A gente vem buscar vocês Se vire Sabe o que é que eles tinham Só sal Mais nada Não tinha água Não tinha óleo Não tinha manteiga Não tinha pão Não tinha nada Só sal Agora tinha arma para matar as caças E lá eles comeram cobra Com o maior prazer do mundo Fizeram fogo Acendendo a fogueira Sabe como Não era com bala não Era igual os índios Aquele pedacinho de pau Rodando na madeira Até esquentar e pegar fogo E botando ali Uns galhinhos fininhos Para pegar fogo Ficaram 30 dias Nesses 30 dias Olha o que foi que eles fizeram Pesaram todos os soldados Suba aqui Soldado 52 Pesou 90 quilos Quando eles voltaram Foram pesar de novo Para ver quantos quilos Eles tinham perdido Não teve nenhum Que voltou Com menos de 10 Com menos de 10 quilos Perdido Todos perderam mais de 10 quilos Agora voltaram preparados Vocês sabem como é um treinamento Da polícia militar Vocês nunca viram né Eu vou dizer Não tenha nojo não Vocês vão ver Se eu sei colocar no youtube Você vai ver Eles mandam um soldado Provoca um soldado Dá um remédio a ele Ele vomita E manda o outro comer Vocês estão achando ruim Estão achando que ele vomita Num prato Ele vomita no chão Vocês já viram Um treinamento de soldado Que ele apanha O outro chega nele E dá no estômago dele Com toda a força Tum Tum Provocando ele O outro chega Dá-lhe uma tapa No pé do vidro Para ver se ele reage Isso é preparação Só que a preparação De Deus é diferente Mas a do homem é assim Como é que se prepara Um soldado para ir para a batalha Coloca assim uma arma Na vida dele Na mão dele E manda ele atirar 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 Até aprender a atirar Não é assim não Daqueles que são Os melhores atiradores Eles tiram os franco-atiradores Quando um franco-atirador Alguém está sequestrado O bandido está com a arma Na cabeça da pessoa Segurando a pessoa aqui Aquele franco-atirador Que vem para atirar Na cabeça dele Colado na cabeça da vítima Acertar só a cabeça Do assaltante Você sabe Quantos tiros Esse franco-atirador Deu para chegar Aquele ponto Mais de 30 mil tiros Ele é um homem Treinado Ele é um homem Capaz de acertar Um alfinete A metros de distância Ele sabe até o tempo Se você colocar assim Snipers No Youtube Você vai ver a diferença Que ele sabe Se ele atirar Daqui naquela agência Do correio Ele sabe Os centímetros Que a bala vai se desviar Pela velocidade do tempo Só pelo vento Sentido no corpo Ele sabe Que ele vai atirar Se ele mirar No alvo Certinho Ele não vai acertar Mas se ele afastar Um pouquinho para cá Porque o vento está desse lado Ele vai afastar Um pouquinho Para dar certinho Por que que ele sabe isso Queridos Porque ele foi treinado Para isso Por que que o médico Arranca um coração Num ser humano Coloca outro E ele continua trabalhando Então eu estou vivo Porque ele foi treinado Para isso Então o crente Tem que ser treinado O crente tem que saber Como é que o inimigo faz Para tentar tirá-lo Da presença de Deus E o treinamento dele Não é um treinamento Que você faz hoje E vai repetir Daqui seis meses Não É todo dia Toda hora É todo instante Vigiai E orai O tempo todo Paulo diz Quem está de pé Cuide para que não caia A palavra de Deus Diz Se vosso adversário O diabo Anda rugindo Ao vosso redor Como um leão Buscando a quem possa tragar Porque ele está Ao redor Rugindo Porque ele está Procurando uma brecha Um pecadinho Para entrar na tua vida E te devorar A igreja fica bem caladinha Mas é uma verdade Vamos entrar no estudo Estudo da palavra de Deus Guerra, batalha espiritual Efésios capítulo 6 Versículos de 10 a 18 Diz Contra a carne E calçado os pés Na preparação do evangelho Da paz Tomando sobretudo O escudo da fé Com o qual podeis apagar Todos os dardos Inflamados Do maligno Tomai também O capacete da salvação E a espada do espírito Que é a palavra de Deus Orando em todo o tempo Com toda a oração E súplica no espírito E vigiando nisto Com toda perseverança E súplica Por todos os santos Quando ele fala Por todos os santos É porque devemos Orar uns pelos outros As irmãs aqui Fizeram um propósito Ainda estão nesse propósito De oração De orarem a elas Por determinadas pessoas Da igreja E a minha mulher Não disse nada E elas No dia que elas oraram Por mim Eu fiquei 48 horas Sem dormir Eu consegui Uma energia Tão grande Uma espiritualidade Tão grande Que eu me sentei De frente ao computador Só consegui Me levantar dali Quando eu tinha gravado 15 mensais Para colocar no Youtube A irmã Verinha Está aqui hoje não, né? A irmã Verinha Foi a irmã Verinha No dia Outro dia A irmã Verinha Chegou para mim E disse Pastor não dormiu não Passou a noite Postando as coisas Na internet Eu passei a noite E virei E eu ia virar Outra noite Porque a mulher Diz Somos Você tem que descansar Eu me deitei Perguntar a ela Me levantava Via lá na minha mesinha Estudava Voltava E queria ficar acordado Isso é Um são espiritual Através da oração De outras pessoas Que clamavam por você Por isso que a Bíblia Diz orais Uns pelos outros Então a sua oração É importante A Bíblia diz Pode muito A oração De um justo É assim não? Ah eu sou fraquinho Não você não é fraquinho não A Bíblia diz que Elias era sujeito As mesmas paixões Que nós E ele orou E o céu Serrou-se Por três anos e meio Então sabe o que a Bíblia Está querendo dizer? A tua oração Tem poder igual A de Elias E você sabia que Qualquer crente Que está aqui Inclusive eu Nós somos mais importantes Do que Elias? Aí alguém já pensou assim Esse pastor é doido Eu mais importante Do que Elias? É E vou provar na Bíblia Você quer saber Por que você é mais importante Do que Elias? Está aqui a água querida Obrigado Você quer saber Por que você é mais importante Do que Elias? E eu sou mais importante Do que Elias? Porque Elias Deus mandou os anjos Buscá-lo Numa carruagem de fogo E você e eu Será o próprio Jesus Que vem buscar Você já pensou nisso? Você é ou não é mais importante Do que Elias? Uma coisa é eu dizer Gabriel pega esse carro Vai buscar a irmã Andréia Lá na rodoviária Ela está chegando agora E ele vai E outra coisa é eu mesmo A irmã Andréia Vai sentir mais prazer Poxa vida Foi o dono da casa Foi o pastor Que eu vim buscar Então você vai ser levado Para os céus Pelo Senhor Jesus Cristo Vamos seguir queridos Que o estudo é grande O texto de Paulo Aos efé Sim, estou a explicar a vocês Por que que Paulo escreveu Esse revestimento espiritual Exatamente para a igreja A igreja de Éfeso Por que que não Nas outras cartas Para essa igreja Em especial Porque Éfeso Tinha uma deusa Que era muito cultuada Lá E o templo Era muito suntuoso Chamado Deusa Diana E essa deusa Exercia uma influência Muito grande Naquele povo Tremenda É tanto que Quando Paulo chama atenção E diz assim Que as mulheres Devem ficar caladas Na igreja E não falar Se tiver alguma dúvida Pergunta ao seu esposo Que as mulheres Devem ficar na igreja Quietinha Calada As pessoas Querem colocar isso Até hoje Mas era só Para aquela época Porque as mulheres Que frequentavam O culto Da deusa Diana Elas chegavam na igreja E queriam gritar Fazer escândalo Porque era o que eles faziam Lá no templo de Diana Você vê no capítulo 2 De 1º a Timóteo Paulo diz que a mulher Deve vir para a igreja Bem vestida Isso assim Assim E ele ainda diz assim Eu não permito Que elas falem na igreja É porque ele proibiu Na igreja na época Lá Porque o culto Da deusa Diana Era uma loucura E ele corrige a mulher Com relação a roupa Para vir para a igreja Porque lá Elas faziam uns penteados Enormes Enchiam aquilo De pó de ouro Era um povo muito rico E vinham para a igreja Com aquela Cada uma A igreja não era Um lugar de adoração Na deusa Diana Era um lugar De desfile de modas Quem era mais bonita Quem tinha o melhor penteado E quanto mais alto Mais bonito Então o pessoal Ficava olhando para as pessoas É também A deusa era uma deusa Pagana Não existia Não tinha poder nenhum Só que na casa de Deus Você vem para adorar O Deus Todo-Poderoso Aí Paulo disse Eu não permito isso aqui A mulher fica calada Porque lá na deusa Diana As mulheres aqui se manifestavam Era uma loucura aquilo ali Mas não foi porque A mulher tem que ficar calada Na igreja Não tem nada disso As mulheres Foram importantes Do ministério Do Senhor Jesus Cristo É tanto que a pessoa Alguns pastores Até hoje Ainda sustenta A opinião De que mulher Não pode ser pastora Aí já no início Do Velho Testamento Deus elege Miriam Irmã de Moisés E de Arão Sacerdotiza Então não tem nada disso O ministério É porque Jesus Escolheu Somente homens Para andar com ele Imagina se Jesus Tivesse escolhido mulher Ele escolheu só homem Ainda tem gente Dizendo que ele era Marido de Maria Madalena Tem gente Dizendo que ele Tinha um caso com ela E se ela andasse Com ele mesmo Fosse escolhido discípulo Iam dizer o que dele Deus não escolheu Mulheres Para que não houvesse Opiniões contrárias É o seu ministério Jesus foi santo Como foi Teve alguém Que disse assim Você o Beuzebú Você é chefe Dos demônios Outro disse Você é um cachaceiro Porque ele estava Na casa de Levi Que é Mateus Tomando um vinhozinho E conversando Com o pessoal lá E se ele tivesse tido Um bocado Mulher Tu já pensou De Jesus Com aquele discípulo Doze homens Doze mulheres Do meio do mundo O que é que eles Iam dizer queridos Como seria esse evangelho Hoje Não seria o evangelho Puro que é Vocês concordam Então por isso Que Jesus não escolheu Mulheres Mas tinha mulheres Que eu acompanhava Mesmo assim Mas não eram discípulas Eram seguidoras E que financiavam O ministério de Jesus Susana A mulher de Pilatos Financiava Ajudava Jesus Ela tirava dinheiro Escondido do marido E abençoava Jesus É tanto que você vê Que quando ele vai Julgar Jesus Ela chega e diz Não manche tuas mãos Na mão desse justo Ela conhecia Jesus Ela tinha intimidade com Jesus João diz também Que se você fosse escrever Tudo que Jesus fez Tudo que aconteceu Não caberia em todos Os livros do mundo Por que João diz isso? Porque não caberia mesmo Você começa a ler a história Escrita por Cícero Por Cetônio Por Flávio José Por homens Que foram contemporâneos Ou que viveram Após a vida de Jesus Escrevendo essas histórias Paralelas Eu tenho um livro Que até dou pra vocês Se vocês quiserem Que eu mando pro celular De vocês Pelo e-mail Pra um computador Pra um tablet É um livro chamado Lucas Médico de almas E de homens É um livro De 522 páginas Se não me engano Conta toda a história De Lucas Ainda hoje Tem crente Que não sabe Que Lucas e Marcos Não conheceram Jesus Que Marcos Teve um único contato Com Jesus E que o único contato Que ele teve com Jesus Foi constrangedor Pra ele Por que foi constrangedor Pastor? Porque ele estava Observando Jesus No Getsemane E saiu correndo De lá nu Um dia desse Eu disse isso Na igreja A mulher disse Vixe É verdade isso Eu disse Vamos pra Bíblia E abri no livro De Marcos E mostrei pra ela Ela não sabia Lê a Bíblia Mas não observam E naquela noite Que Jesus Fez a Santa Ceia Ele saiu Com seus discípulos Indo pro Getsemane E passando Lucas estava na casa dele Já tinha Marcos Já tinha tirado a roupa Estava dormindo já Quando escutou aquele barulho Foi na janela Olhou Veja É o tal de Jesus Eu vou ver Aí ele pra não perder Eles de vista Estou apressado Não vestiu nem a roupa Pegou um lençol Se cobriu E saiu Na madrugada Já era madrugada Era depois de meia noite Ele saiu E chegou lá Ele viu Jesus chorando Viu os discípulos Ficou ali só de De butuca Como diz o Matuto Observando Só que quando os soldados Chegaram do Sineto Para prender Jesus Que Judas o beijou Ele viu na hora Que o povo caiu Quando Jesus disse Vocês procuram quem? Jesus o Nazareno Sou eu Caiu todo mundo no chão Tem gente que diz assim Não Esse negócio de cair Não é de Deus Não é de Deus? Quando Deus se manifesta O homem não fica de pé Não meu irmão Hã? Quando Jesus falou isso Caiu todo mundo Quando Deus entrou No tempo que Salomão construiu A palavra diz Que todos os sacerdotes caíram Não ficou um em pé Quando você vai expulsar Um demônio de uma pessoa Ela faz o que? Ela despenca Então o poder de Deus É forte demais Agora as vezes Deus opera na brisa Batiza você em pé Como me batizou Do Espírito Santo em pé Mas na hora que a pessoa Cai no chão Fica Cada um tem uma maneira De receber o Espírito Santo E o Espírito Santo Opera em todos De maneira diferente Mas os irmãos Lembram onde é que está Em Marcos Que Lucas Que Marcos fugiu pelado Parece que é 10,54 Vamos olhar Vamos olhar na Bíblia Deixa eu ver se eu estou certo Quando eu disse isso na igreja A irmã disse Não, nunca vi isso na Bíblia Não, não viu não Pois você vai ver agora Deixa eu ver se é 10 Não, não é 10 Deixa eu ver Meu Deus É 14 Deixa eu ver aqui Espera aí Vamos procurar Que a gente encontra Porque é muita coisa É 14 Vamos ler 14 A partir do 48 Você vai ver O diálogo de Jesus Antes de Lucas Fazer isso Antes de Marcos Fazer isso Olha Vocês já estão aí Marcos 14 já? Vou esperar procurar O irmãozinho está procurando Já achou aí? Ramon Pronto Marcos 14 Olha o que é que diz A partir do 48 Respondendo Jesus disse-lhes Era Jesus falando Com aquela pessoa Que chegou para prender ele E Marcos está lá De olho Vestido só no lençol Observando Jesus disse-lhes Saíste com espadas E porretes Para prenderme Como um assalteador Todos os dias Estava convosco Ensinando no templo E não me prendestes Mas isto é para que Se cumpra as escrituras Agora olha o 50 Então Deixando todos Fugiram Todos fugiram Não foi? E um jovem O seguia Envolto em um lençol Sobre o corpo nu E lançando-lhes as mãos Era o soldado Pegando ele Mas ele Largando o lençol Fugiu nu O soldado O soldado Chegaram Está fazendo aqui menino Ele era um garoto Está fazendo aqui Pegaram Para agarrar ele Agarraram o lençol Ele largou o lençol E pelado Mas vamos seguir com o estudo O texto de Paulo Os Efésios Tem sido a base Mais usada Pela maioria dos crentes Quando o assunto É a guerra espiritual Contra as hostes De satanás Eles são Os nossos inimigos Como demonstrado No verso 12 E não o corpo Ou alma De humanos Ainda que esses Possam ser instrumentos Do inimigo Nossas armas Devem ser direcionadas Para o alto Esse assunto É o ponto mais forte Do texto E vem sendo Exaustivamente pregado Não vou tratar Desse ponto A gente vai desvirtuar Um pouco do ponto Para falar das armas Aí aqui Eu coloquei aqui Chamar a atenção Nesses textos Nesses textos E três coisas A procedência Da nossa força A maior Das armas Do inimigo E as nossas armas Quem é a nossa Maior força O Senhor É a nossa força Diz a palavra Nossa força Vem do Senhor Isto é sabido Na maioria dos cristãos Aquele que ainda Busca extrair De si mesmo As forças No combate espiritual Ou a sabedoria Ou o poder Ou a autodeterminação Ou a força De vontade Para se superar No combate Contra o inimigo Aqui está dizendo Que tem crente Que acha Que ele pode Superar o inimigo Tem crente Que lê a Bíblia E acha Que é mais sabido Do que todo mundo E não é queridos Vamos seguir Deve urgentemente Se converter Pois ainda não conhecer O que é arrepender E crer no evangelho Significa O passo fundamental Que procede A conversão E a desilusão Com o ser humano Isso significa Perder as ilusões Sobre nossas capacidades E poderes Nossa autodeterminação Capacidade E autoajuda São absolutamente nada Mas tu Senhor Não te alongues De mim Força minha Apresta-te em socorrer É o que diz O Salmo 22,19 Vamos virar Virar a página Teu escritor norte-americano Chamado Joseph Murphy Você deve ter ouvido Falar dele É aquele que escreveu A coleção chamada O poder do subconsciente Eu comprei a coleção dele Todinha 32 livros Li todos os 32 São livros de autoajuda Mas é o maior engano Porque ele ensina você A confiar em você Você pode Você isso Você aquilo Você consegue Você, você, você Você, você E ele fala muito de Deus Mas nunca ele coloca Deus Como aquele que pode tudo E sim você Então na verdade É um grande engano Que aquele homem prega E eu gostava dos livros dele Vixe, fantástico Li algumas mensagens dele Em rádio Quando trabalhei em rádio Por onde passei Mas eu entendi uma coisa Chegou um momento Na minha vida Que o meu fracasso Foi tão grande Que eu disse Esses livros Não adiantou nada Mas quando Deus Me chamou Aí eu vi Que realmente pode Certo Em termos Muito práticos Devemos confiar Em duas coisas Diante do inimigo No poder E na palavra Do nosso Deus Não confiamos Em nossos sentimentos O que achamos Ou pensamos Lembre-se Em confronto espiritual Lembre-se De que você Nada sabe Nada além de Cristo E Cristo crucificado Você nada pode Pois é o Espírito Que opera em nós O querer E o fazer Filipenses 2.13 As vezes a gente Acha que conhece Deus Eu digo a vocês Que eu estou pregando O que eu vivi Eu já passei por isso Quando eu comecei A estudar a Bíblia Eu achava Que conhecia Deus Mas eu descobri Que você pode Passar 100 anos Dia e noite Sem comer E sem beber Só lendo a Bíblia Você ainda não vai aprender Por que pastor? Porque o Deuteronômio 29 29 diz Que há mistérios Para o homem Que não são mistérios Para Deus Então Deus Só revela aquilo Que Ele quer revelar Se você for estudar a Bíblia Não orar Não pedir discernimento Não pedir esclarecimento Você não vai aprender nada Agora você quer ver? Antes de ler a Bíblia Você faça uma oração E diga Senhor me mostra Me mostra As entrelinhas Da tua palavra Me mostra A tua mensagem Contida nesses textos E você vai ver Como é diferente Ciladas A maior das armas Do inimigo O que é cilada Querido? Vocês vão saber agora Observe que normalmente A ênfase do texto De Efésios É dada As nossas armas E esquecemos de olhar As armas do inimigo As astutas ciladas Do inimigo São motivo principal Da existência De nossa armadura De crente Cilada significa Armadilhas Astutas ciladas Significam Armadilha Sabiamente montada O que é uma armadilha Sabiamente montada? Vou contar para vocês Uma experiência Que eu contei para os irmãos Lá em casa Tenho contado na igreja Cada homem Tem um jeito De mulher Que ele gosta Cada mulher Tem um jeito De homem Que ele gosta Estou falando No aspecto Visual Tem homem Que gosta De mulher branca Mais gorda Outro mais magra Mais morena É assim vai Eu gosto De mulher baixinha E moreninha Toda a vida Foi assim É por isso Que a minha neguinha De esta manhã Valente Que só Jesus Na causa Mas aí o que é que acontece Um dia eu vou subindo ali Para pegar o auto São Manuel O sinal fecha Bem na hora Que eu vou subindo Os carros avançaram No outro lado Eu tive que parar O vidro do carro Ia aberto Satanás preparou Uma mulher morena Baixinha A coisa mais linda Do mundo Veja se não é Arma do diabo Ela chega Se der bruxa No vidro do carro E diz assim Meu amor Me chamou logo de amor Me leve com você Para onde você for Aí Deus disse É ele Eu disse Já sei senhor Eu meti a mão na cara dela Eu falei Está repreendido Satanás Ela afastou Disse o que Eu disse Sai Satanás Tu já me derrubou Uma vez Mas o senhor Está me mostrando Você agora Sai de mim Maldito Ele As astutas Ciladas do inimigo É porque ele prepara Do jeito que você gosta Por que? Porque ele escuta Você falar Ele está escutando Eu dizer agora Que gosta de mulher Morena Bonita Toda vida Foi o estilo de mulher Que eu gostei Então ele não vai mandar Uma mulher Autona Parecendo Sei lá quem Ele não vai mandar não Ele vai mandar Do jeito que eu gosto Ele chega aqui Eu digo Não é essa Ele não quer não Ele vai mandar Uma pequenininha Bonitinha Ele vai mandar Do jeito que eu desenho Na minha mente E falo com a minha boca Ele sabe Porque se você não falar Ele não sabe Por que ele não sabe? Porque ele não tem Os atributos de Deus A onisciência A onipresença A onipotência Ele não tem Ele não sabe É tanto que aquilo Que você está pedindo A Deus Se você é uma coisa Que você deseja E que você sabe Que alguém pode trabalhar Contra você Para tentar tirar Aquilo de você Diga só em pensamento Ore só no pensamento E no espírito Deus compreende Ele está na tua mente Ele está no teu coração Ele entende Porque na hora Que você abre a boca Ele Você sabe O que foi que aconteceu Comigo? Eu dizia assim Para minha esposa Está aqui ela testemunha Estou contando para vocês Que eu estou partilhando A minha vida com vocês Um pastor Ele tem que pregar O que ele viveu O que ele vive O que ele viverá Eu dizia assim Eu largo qualquer mulher Pelos meus filhos Cheguei para ela Quando a gente começou A viver Eu disse a ela Olha só dá certo A minha vida com você Se você der certo Com meus filhos Se não der Não tem conversa Eu já larguei Várias mulheres Porque eu fiquei viúvo E as mulheres Que entrou na minha vida Não deram certo Com meus filhos Eu larguei E se você não der certo Vai ser mais uma E ele ouvia isso O que é que ele fazia? Quando ele viu Que Jósa Neto Era a mulher escolhida Por Deus Para estar comigo Nesse ministério Da pregação da palavra Do amor à obra Sem interesse nenhum Ele jogou meus filhos Quase todos contra ela Só que aí Quando ele jogou meus filhos Todos contra ela Jesus disse assim Vou matar ele na palavra Vai lá Chico Mateus 10,34 Leia lá Chico Que trouxe a espada Para você Mas leia os versículos Seguinte Quando eu digo Aquele que não deixar Pai, mãe, filho Por mim Não é digno de mim E aí eu coloquei Meus filhos Em segundo plano Coloquei Deus Em primeiro lugar Porque antes Eu fazia isso Queridos E a gente nunca deve fazer Nunca abra sua boca Para dizer Eu conheci Irmão Damião Que morou Na igreja Do pastor Florencio Minha esposa Conheceu ele Demais Cleúda conheceu Irmão Damião Irmã Anildinha Conheceu Irmão Damião Irmão Damião Dizia na igreja Que ele amava Tanto a mulher dele Que dizia Eu amo você Mais do que a Jesus E ela dizia Não diga isso Ela era uma serva de Deus Não diga isso Resultado Deus tirou a mulher dele Você não pode amar Nada Mais do que a Deus O seu amor a Deus Deve estar Sobre todas as coisas A minha esposa Disse pra mim Eu amo mais a Jesus Do que a você Eu digo Você não é nem doido De dizer que não ama Você tem que ser Aí ele vai me matar Você diga mesmo Você ama ele Mais do que eu E eu amo ele Mais do que você Tem que ser Deus tem que estar Em primeiro lugar Na sua vida Vamos seguir Mas foi que eu parei Ah sim Ciladas significam Astutas Ciladas significam Armadilhas Sabiamente premontadas A maior das armadilhas Do inimigo Consiste em Nos fazer pensar Que podemos E sabemos Algo Foi essa armadilha Usada contra A varoa Eva Lá no Escrito no Gênesis Como Deus Sereis conhecedores Do bem e do mal Está em Gênesis 3.5 O diabo quer nos converter Nos convencer aliás E que podemos ser Como Deus E que portanto Temos tudo Em nossas mãos Mas a sagacidade A astúcia Do nosso inimigo Vai Vai bem além disso Ele é acusador Sabe que Não Não somos Deus Mas depois de nos fazer Confiar em nós Apressa-se em criar Condições Para que venhamos Ser surpreendidos Em transgressões Causadas Pelo nossa Autoconfiança Essa transgressão Lhe dará direito Jurídico De nos acusar Acusando-nos Ele Nos desarma Pois nos atribui culpa E o dardo inflamado O diabo atinge-nos Porque a culpa É a base Para a destruição Da nossa fé Ele diz Olha você Não merece não O que você está Pedindo a Deus A cura Do teu filho Que o teu filho Saia das drogas Que teu marido Volta pra cá Quem é você Cacaca Não Ele vai te escutar Não Naquele dia Você fez isso Naquele dia Você já está Perdoado Mas ele fica Dizendo que você Ainda tem um pecado São as ciladas As astúcias dele Para te derrubar Jesus Jesus na cruz Pagou por tudo Mas ele quer Lhe fazer lembrar Se você não Conhecer a palavra É por isso que diz Jesus diz Mateus 22 29 Meu povo erra Morre e perece Porque não conhece As escrituras E o poder de Deus Quem conhece As escrituras Rebate a ele Com a escritura Como Jesus Fez lá no deserto Aí ele diz Você fez isso Se você conhecesse Ele diz Sai de mim Rapaz Você é besta Não Meus pecados Já foram lançados No modo de esquecimento E Deus não se lembra mais Mas aquele pecado seu Foi muito grave Foi Pois está escrito Em Isaías capítulo 1 18 Que ainda que meus pecados Fossem vermelhos Como escarlate Deus com o sangue de Jesus Os tornaria branco Como a neve Branco como a mais alvalã Aí a palavra diz Resistir o diabo Ele fugirá de vós Se você resistir Com a palavra Ele fugirá de vós Quanto mais conhece A palavra de Deus Mais forte você fica É como um atirador Quanto mais ele atira Mais aprende a atirar É como um guerreiro Com a espada Quanto mais ele treina Mais ele aprende A desempenhar A espada da bainha E batalhar com ela É assim ou não é? Vamos seguir Não confunda arrependimento Com culpa Arrepender é a decisão Do homem contrito Em buscar a Deus Por saber que é incapaz De alcançá-lo Culpa é o remorso Daquilo que se vê Desamparado Porque confiou em si mesmo E agora não tem A quem recorrer A não ser Arrependendo-se O que é a culpa? A culpa eu digo Eu errei Mas o meu perdão Vem com a culpa Não vem Ele vem com o meu arrependimento E o meu arrependimento Deve ser expresso a Deus Por que que Davi Mesmo tendo bolado A morte de Urias Mesmo tendo feito Um crime premeditado Ter sido tão covarde Ter tomado a mulher De um soldado seu Tendo 40 mulheres Mesmo assim Deus o perdoou E ainda o chamou Davi segundo o coração de Deus Um homem segundo o coração de Deus Porque Davi se arrependia E chorava nos pés do Senhor No Salmo 55 Versículo 11 Davi diz assim Senhor Tire tudo de mim Ele estava dizendo Pode tirar o reino Que o Senhor me deu Pode me mandar de volta Para as ovelhas Pode me mandar de volta Para de trás dos monturos De onde o Senhor me tirou Mas não tire de mim O teu espírito Ele sabia que sem o Espírito de Deus Ele não era nada Por isso que Deus o amava tanto Exemplos práticos O crente que viola os limites De velocidade De uma estrada Ou dirige imprudentemente Em alta velocidade Pelo acostamento Está confiando em si Em carros ou cavalos Como está no Salmo 20 Versículo 7 Ao pisar fundo no acelerador O crente já caiu Na cilada do diabo A sua astúcia O convenceu De que ele é capaz De se livrar Pelos reflexos Destreza Ou juventude Aí o pastor vai comentar Que tem crente Que faz as coisas Dizendo Eu sou de Deus Não vai me acontecer mal nenhum E bababai Bababai E a Bíblia diz Não atente o Senhor Teu Deus Foi o que Jesus disse Para Satanás No pináculo do templo Eu sou crente Não vou ter infarto Não vou ter nada Não vou ter câncer Não vou ter isso Não vou ter aquilo Eu posso andar em velocidade Na moto Eu sou É um defleche Deus está comigo Não vai me acontecer nada Ei Deixa eu te falar Papai não gosta disso não Sabe por que? Porque ele não concorda Com o que está errado Quando Satanás disse Pula-te daqui para baixo Lança-te Que está dito Que aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Salmo 91 Se você pular Eles vão te agarrar Jesus olhou para ele E disse Também está escrito Não atentarás O Senhor teu Deus Então não faça nada Achando que porque você é crente Não vai acontecer nada Porque a palavra de Deus Diz que o risco Que corre o ímpio Corre o justo A palavra de Deus Diz o que? Muitas são as aflições Olha aí a diferença Muitas são as aflições Do justo Mas Deus os livra De todas elas A aflição é diferente De você arriscar A aflição é uma situação Difícil que você está vivendo É diferente De eu pegar meu carro agora E vou para Fortaleza Duzentos por hora Eu fui mais de hoje Para Natal Buscar um pregador Dois pregadores lá E o Jorge pisa fundo Pisa fundo E o Jorge Calma Essa vozinha dele Calma pastor Pensa no Zanoi Que chega longe Uma placa Com 10 quilômetros Eles iam Faltando 50 quilômetros Para Natal Digo Onde é que você está vindo Essa placa? Lá na frente Aquela plaquinha verde Eu não via nem a placa Quanto mais Os 50 quilômetros Ele é muito prudente Fabinho Meu irmão Imprudente Fabinho Pisa fundo Que o Zanoi Vai perder o carro Duzentos por hora Teve uma hora Que o evangelista Marcelo Eu ia no banco de trás Mas ele olhou assim E disse Homem ele vai com mais de 180 Eu disse Fecha o Zói E clama a Deus Eu já hoje Olha o risco Eu já hoje Enchemos o tanque do carro aqui Fomos em Natal Voltamos Sobrou mais de um quarto combustível Eu rodei dois dias Ainda para abastecer de novo Eu fui com o Fabinho Porque eu fui correndo demais Na volta Antes de chegar em Açú Acabou a gasolina A gente ficou no prego Eu achando que ia ser a mesma coisa Então quer dizer o que? Que a pressa Aquilo que você faz Achando que tem capacidade Te dá até prejuízo Sem falar no risco Vamos seguir O crente que acha bom e justo Terá dificuldades de pedir perdão Ou perdoar Isso elimina a comunhão na igreja E impede o fluido A bênção pela liberação do perdão O que é ligado na terra Está ligado nos céus A astúcia do inimigo Está na cilada De nos convencer De que somos bons e justos E portanto Não precisamos receber perdão Ou pedir perdão Esse aqui é um ponto chave Pedir perdão Tem crente que tem Uma dificuldade de pedir perdão E você não sabe O quanto é importante Eu já li para os irmãos aqui Não li? Marcos 11 Vocês estão lembrados Do que é que diz lá? Tudo o que pedires Recebereis Não foi assim? Se acreditares Dirás a esta árvore Arranca-te do lugar Lança no meio do mar E ela fará Mas quando pedir Quando estiver Orando Lembre-se Tem alguém A quem você deve Perdoar Marcos 11 Não vou ler não Porque o horário Foi embora Mas está lá O crente que Por um momento Desejou a mulher do próximo E confiou em si Para debelar o desejo Caiu na cilada do diabo Pois este O convenceu Da sua capacidade De controlar Os seus desejos Provocados Provocados pelo seu Enganoso coração No primeiro instante Em que o crente Der um sinal De falha O inimigo O acusará em público E a situação Poderá destruir A comunhão na igreja O relativismo moral De nossos pensamentos De nossos pensamentos Nós julgamos Esqueça Não posso Não posso A mulher Veste uma roupa Na igreja Roupa bem curtinha Se ela se abaixar Mostra a calça O que você acha Marinho É pecado não Bora Mas ela Mas ela num momento Aí um irmão Vem para a igreja Ele não é crente Ele vem para a igreja Buscar Jesus Quando ele olha Para a irmã Ele fala Hum Já pecou Quem foi que provocou O pecado O crente Por que? Porque ela achou Que não era pecado Ela pensou Ela pensou no coração E as vezes até o marido Não amor Não é pecado Não Bora Não tem problema nenhum não Não a mulher Especialmente a mulher Ela tem que se vestir Adequadamente Para não provocar O desejo carnal Dos homens Porque quem vai pagar Ela também paga Porque ela está levando O homem ao pecado A mulher usar uma sombrinha Um brinquinho Não é pecado não Mas a mulher pintar Os cabelos de vermelho Chegar na igreja Olha Vixe O pastor pregando E o irmão no outro Essa irmã aí Cabelo vermelho Que coisa mais feia Olha aí Quer dizer Ela tira a atenção Da palavra de Deus Ela rompe totalmente Com o natural de Deus Ela pintou o cabelo de vermelho Um dia desse Eu vinha com o cabelo azul Mas era um azul diferente Porque eu nunca vi aquele azul Não sei se ela Ela arranjou aquele azul Meu Deus do céu Irmãos Não é verdade Queridos É Tem que se portar direitinho É igual Tem crente que anda assim Tem crente homem Anda assim Parece que está desfilando Para que é isso Irmão Anda normal Irmão No céu Você não vai andar assim Não Anda normal Direitinho Anda assim Feio que nem eu Às vezes mancando De uma perna A vaidade Leva ao pecado Você mulher Vai no salão de beleza Vá Fique bonita Você está achando Que Deus quer você Na igreja triste Você já pensou Você na igreja Sentado Irmão sentado Do lado Olhando suas pernas Cabeluzas Xii Maria Essa mulher está parecendo Um uço Saiu os cabelos Da perna dela Se ela não cortar Daqui uns dias Dá para fazer uma peruca Deus quer isso Deus não quer isso não Querido Deus quer que você Se arrume E diga assim Hoje eu vou bonita Para a igreja Vou linda Para meu Jesus Vou adorar o meu Deus Você vem Você vem com autoestima Lá em cima Você se acha bela Ainda dá uma olhadinha No meu mundo Estou linda Vamos lá É porque eu não sei Que segredo tem mulher Que gosta tanto De olhar para o meu mundo Eu queria saber por quê Eu estou aqui Relaxando um pouco A pregação Porque essa pregação É pesada Eu estou falando mentira Até as irmãs de maior idade Ainda olha Isso já foi muito lindo Vamos seguir Geógio achabão Vai aprendendo Pastor Geógio Daqui uns dias Você vai estar Na congregação E essa igreja É uma igreja Sem besteira É uma igreja Que glorifica o Senhor Deus quer que nós Sejamos alegres Você sabia né Deus não quer crente triste Então o que conversar De crente triste Deus não quer crente triste Nem na hora da prova Queridos Agora vamos falar Das nossas armas O cinturão Da verdade Eita glória Com ele devemos Singir nossos lombos A verdade é absoluta Jesus é a verdade Não há relativismo moral Quando existe a verdade Se a verdade existe E ela aponta O nosso erro Não interessará O que penso Ou deixo de pensar Respeito Se uma música do mundo Invoca nomes De outros deuses E o nosso Senhor Detesta a idolatria Não deveremos Invocar tais nomes E ponto final Sem jeitinho Sem concessão Crente não dá jeitinho Porque não tem jeitinho Para pecado Não tem querido Pecado tem que ser tirado Não vou dar um jeitinho aqui Um homem que é casado E sai com outra mulher Aí ele diz Não vou sair com ela Uma vez por vez É o pecado do mesmo jeito Não vou dar só um cheirinho No oi dela É pecado do mesmo jeito Rapaz A Bíblia diz Que o homem tem que ser Homem de uma mulher só E acabou essa conversa A coraça da justiça Aqui está dizendo Não pretenda ser o dom da verdade Desde que Jesus o seja A coraça da justiça Fundamental é entendermos Que a justiça vem de Deus Ele nos justifica E nos faz justos Mediante o sangue de Jesus Derramado na cruz Devemos sempre ter em mente De que estamos Por natureza errados Sempre Mas Jesus amorosamente Nos permite Comparecer diante do Pai Nos justifica E nos aprova diante dele Acobertados pela justiça Que Jesus nos derramou Não podemos ser acusados Ou culpáveis Arrependa-te do teu erro Irmão Mas rejeita o inútil Sentimento de culpa Meu irmão Tome a coraça da justiça Botas da preparação Do evangelho Da paz O termo Preparação Comparado a traduções Em outras línguas Pode ser melhor entendido Como prontidão Prontidão Ele fuja Fuja Por que fuja irmãos? Porque a palavra de Deus diz Fuja da aparência do pecado Eu pastor Posso me sentar numa mesa Onde tem 3, 4 amigos Tomando cerveja A mesa do cedo de cerveja Não posso Por que? Porque as pessoas vão passar Vão achar que um daqueles copos É meu Então é aparência de pecado Eu pastor Posso pegar a irmã Luciana Sair sozinha com ela no carro Não posso Por que? A aparência do pecado Tá entendendo queridos? As irmãs sabem aqui como é que é A irmã Clarinha tá aqui E a dessa eu fui buscá-la em casa Chega lá bichinho toda bonitinha Vem alegrezinha pro carro Vai só? É, pois não vai não Fica aí Por que eu digo não? Porque você Pensei que seria mais sua mãe Não trouxe minha esposa Ela ficou na igreja E eu sozinho com você Minha filha Não tem quem faça E ela ficou lá Perdeu o culto Ela mora longe Não tinha como voltar pra buscar ela Eu chego na casa Da irmã André Irmã André Oh, a paz do Senhor Pastor Que benção O Senhor aqui Me passei por aqui Querida Só pra lhe visitar Fazer uma oração com você Com seu esposo Cadê ele? Não tá em casa Então tchau Você fica sem oração Vambora Vou-me embora Orando no carro por ela Não entro lá Porque se eu entro na casa Da irmã Um dia Dois Três Os vizinhos vão dizer assim Esse pastor Tá com negócio com essa irmã Ele não sai da casa dela A língua do povo É terrível Então o crente Tem que fugir Da aparência Do pecado Tem que fugir Queridos O pastor Ele aconselha muito É muito procurado Pra aconselhar E eu então Nem se fala Porque eu tenho Milhares de pessoas Só num canal meu Do Youtube Hoje ele terou 89 mil inscritos Só num canal Fora nos outros Quase 40 milhões De acessos Pra honra e glória de Jesus O que é que acontece? Muita gente me procura Pra conversar E mulheres me procuram Pra contar Problemas íntimos Dela com os maridos A minha mulher aqui Eu chamo ela Pra escutar Ela escuta O que ela tá dizendo E eu respondo Ela escutando Esse tempo Todo em que Eu trabalho na internet Nunca uma mulher Me deu uma cantada Nunca Só teve uma Que uma noite Eu tava lá Minha mulher Eu achei que ela Tava dormindo Ela na cama Ela deu oi em fechado Ressonando Eu disse Tá dormindo Comecei a ouvir Os pedidos de conselho Aí uma disse assim Nossa Que voz linda Essa voz tem dona Quando eu ia rir Ela disse Diga a ela que tem Tá aqui do seu lado Foi assim ou não foi Minha negra? E não foi assim Que eu disse não? Eu disse Tá aqui do meu lado E penso Do homem bem casado Pronto Essa irmã é minha amiga Fala comigo Pede música Participa da rádio Mas nunca disse Nunca encontrei Uma mulher pra me cantar Nesse ministério Depois que sou pastor Por que querido? Porque eu não dou oportunidade Começou a conversinha Eu já tô Tá repreendido Satanás Afasta-te de mim Em nome do sangue Do cordeiro Tem que vigiar Tem que vigiar Glória Nós estamos aonde? Capaceto da salvação agora Capaceto da salvação O diabo tem uma predileção E atingir sobretudo Os novos na fé Ele gosta de derrubar Um novo convertido Colocando-lhes dúvidas Quanto à certeza Da sua salvação Aquele que confiou Na palavra de Jesus E nos seus Vamos pra última página Nos seus sombros Colocou o peso Da sua vida Está salvo Por causa da fidelidade Da palavra dele Não interessa O quão você está Inseguro Ou seguro Ou o que você sente A respeito desta realidade Espiritual Se a palavra dele Nos assevera a salvação Nada a revogará Ou seja Tem crente que entra O novinho O que é que ele pensa Quais são os primeiros Pensamentos do novo convertido Rapaz Eu pequei muito Ele pensa assim Rapaz Eu aprontei muito Jesus não me perdoou Não Eu estou Eu estou Eu estou condenado Eu estou nessa igreja Mas eu tenho certeza Que se Jesus vier hoje Eu vou preto ir pro inferno E a palavra de Deus Diz o contrário Ele não medita Lá em Timas No Calvário Quando diz Senhor lembra de mim Quando entrares no seu reino E aquele homem Era assassino Latrocida Ladrão E Jesus disse Ainda hoje Estarás comigo no paraíso Ele não medita Ele não medita Em 1 Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Que diz Agora tu és nova criatura Tudo que passou é velho Já era Deus já esqueceu Tu agora caminha com Cristo Ele não acredita Na palavra de Deus Que diz Todo aquele que me invocar Será salvo Do inimigo O inimigo usa isso Para derrubar ele A espada do espírito Agora aqui é A palavra Esta é a nossa Principal arma de ataque Todas as demais armas São defensivas A forma como você Coloca o diabo Para correr É invocando A palavra de Deus Jesus venceu o diabo Usando a palavra do Senhor Ele era a própria palavra O verbo encarnado Em uma situação Descilada do diabo Use a palavra de Deus Contra o seu inimigo Distinga-o primeiramente Teu alvo Não são as pessoas Nem sangue Nem carne Repreenda Usando a espada Do espírito Não preste atenção No que ele vier a dizer Não dialogue com ele Faça como Ezequias Diante de Sennacherib Colocando diante do pai O que ele disse E o Senhor Lhe dará a palavra Contra o inimigo E humilhará o seu inimigo E o fará voltar Pelo caminho De onde ele veio Eita glória Sobretudo o escudo da fé O escudo da fé É quem apaga os dardos Inflamados do diabo Ele é quem te dá A proteção Contra o acusador De nossas almas A fé Não é o que você sente Ou pensa Mas a certeza Na palavra do pai Porque ele o disse Mesmo que você tenha Dúvidas no coração Sustente-te na palavra Do Senhor Pela simples razão Do que ele disse E contra a fé Que o diabo Lança a maioria das ciladas Muitas vezes A astúcia do diabo Não está em tirar a fé Que você tem em Jesus Mas em colocar outra coisa Ou seja Você mesmo Como centro e alvo De sua fé Atenção para isso Deixa eu explicar isso aqui Você diz assim Eu sou homem de fé Eu sou homem de fé Aí você vai para uma casa Quando você chega lá Um lugar que está cheio de demônios Mas você não está revestido O que vai acontecer? Você vai ser atingido Quando a gente está revestido A conversa é diferente E a desse Entrou um doido aqui Drogado Lá da porta Deus já vinha avisando a gente Uma irmã já tinha dito Que tinha visto Duas mulheres com pano preto Tentando Apagar essa placa da igreja Outra irmã disse Eu estou vendo Minha mulher já tinha dito Eu estou sentindo Estão fazendo um trabalho Contra a gente Eu só observando as irmãs falando Deus falando Deus falando Outra irmã veio e disse Deus já repreendeu Eu digo Eu sei Quando o cara chega aqui Parou ali Uma carroça Desceu Chegou na porta Apontou para a placa Diz Três vezes O diabo vai fechar essa igreja Eu escutei daqui Saí daqui Repreendendo ele Antes de eu chegar na irmã Na área Ele já despejou-se no chão Quase quebrou a cabeça No calçamento Eu digo Venha É por isso que eu pago o preço É por isso que eu digo Se o endemoniado entrar aqui Eu botei ele para correr Porque eu tenho Jesus na minha vida Viu? Eu pago o preço para ele Sabe por que eu faço isso com coragem? Porque eu sei o Deus que eu estou servindo E como eu estou com ele Porque se eu estivesse em pecado Eu não tinha coragem não Agora do jeito que eu estou aqui Se ele vier Ele sai Ele sai porque a palavra de Deus Me dá essa autoridade A mim e a vocês A todo servo de Deus Que estiver fora do pecado Que estiver em comunhão com Deus Deus diz Expulsarás os demônios Curará os enfermos E se Ó Matará serpentes E se beber alguma coisa mortífera Não te fará mal Se tentar te envenenar Nem mal não faz É capaz de você beber Ou envenenar E quem tentou morrer Vocês creem nisso? Não creem? Que o poder de Deus Está sobre vocês Não creem? Vamos terminar O exercício dessa batalha espiritual Passa pelo exercício da fé Da justiça Procedendo de Deus Da verdade Da prontidão do evangelho Da verdade da palavra Esses seis componentes da armadura De Efésios 6 E 6 é o número do homem Feito para nós São complementos São complementados pela Prontidão de um soldado Da perseverança E pelo sentido do corpo Intercessão pelos santos Sem os quais Nenhum exercício subsiste Não temos Jesus Jesus é o senhor Dos exércitos Jesus é o nosso General de guerra Quem pode dar Glória a Deus Mas atenção Para essa palavra Queridos Perseverança Você sabe o que é Que mata o crente? São os usados Pelo diabo O crente vem na igreja Senta a presença De Deus Paz que palavra Nossa que hino lindo Me arrupei tudo Incitei a presença Sai alegre Satisfeito As vezes vem com Está passando por uma tribulação A porta está fechada Em casa as coisas estão faltando Ele está angustiado Ele vem Chega E se enche de Deus Deus confirma as promessas Na vida dele Ele sai animado Quando ele chega na frente O filho do diabo Chega e diz Ei Pessoal Tem um negócio bom Para você ali Dá para você ganhar Dois mil E você acaba caindo Aí meu irmão Aí ele tem que vigiar Sabe por quê? Porque muitos que escutaram A voz do diabo Estão dormindo já há alguns anos Na penitenciária Mar de Negócio Outros no presídio federal Outros estão enterrados Outros perderam a salvação Outros estão na miséria Na desgraça Outros estão morando na rua Outros estão no submundo do crime Por aí vai Quem escuta a voz dele Não se dá bem Por quê? Porque João 10.10 Diz que ele veio para matar Roubar e destruir Mas Jesus complementa dizendo Mas eu vim para que tenham vida E vide a mudança A palavra de Deus diz É melhor um bocado seco Do que uma mesa farta Com contenda Você sai daqui Dessa igreja Vai para sua casa Dorme um sono tranquilo Mas se você tivesse Cheio de inimigos Querem tirar a tua vida Tu ia sair daqui Era Dia 10 Chegou um homem lá no estúdio Para encomendar uma mensagem Um homem era assim Sim, aí Quanto é que é aí? É quanto? Hein? Falei Misericórdia Quando ele saiu de lá Eu disse Jesus, esse homem está muito atormentado Quem segue ele Anda muito atormentado Então queridos A mensagem desse estúdio de hoje é Fica na presença de Deus Reveste-se com as armas de Deus E Deus pelejará por você Sabe por quê? Porque ele é fiel Quem gostou desse estudo Levante a mão e diga Glória ao nome de Jesus Essa igreja Essa igreja Deus colocou no coração Não só do pastor Mas de todos dessa igreja Um interesse muito grande pela palavra Essa igreja vai fazer dois anos Agora dia 22 de novembro Nós já temos igreja na França Em Bordeaux Os irmãos conheceram os pastores de lá Estiveram aqui conosco Temos igreja em Lisboa Em Portugal Os irmãos não conhecem ainda É a pastora Fábio Belém Temos uma igreja nascendo em São Paulo Capital Que é a pastora Tânia Lúcia Temos uma igreja lá no Macarrão Está com três semanas, né? Três semanas que foi aberta Está uma bênção Ontem no culto de ensino O Geo estava lá Mas o missionário Gabriel Fiquei muito feliz Porque eu fui fazer uma visita ontem Numa casa Mas eles me disseram Que a igreja estava lotada Tinha muita gente Então estou muito feliz Agora, por que que essa igreja cresce? Porque essa igreja tem a palavra, queridos A igreja tem alimento Crente é uma ovelha Uma ovelha tem que comer um capimzinho gostoso Que é a palavra de Deus Ela tem que se alimentar Eu cansei de ir à igreja Chegava lá A igreja eu culto todo Um dia eu falava Jesus, não vai sair nada da tua parte, pai Nenhuma palavrinha Eu ligo na televisão Outro dia eu estava vendo uma minha esposa E você? Ah, eu fui curado Duas horas Ninguém falou em Jesus Aí a luz brilhou no seu caminho Brilhou Aí a luz brilhou Mas não dizia o nome da luz Misericórdia, meu pai A tua palavra diz Que toda honra, toda glória é tua A tua palavra diz Que o teu nome está acima de todo nome Porque o cara fica falando Não há luz, não há luz, não há luz Ele é da Coserno por acaso Porque ele não diz que Jesus é que é a luz Eu dizia Eu estava para Se tivesse um telefone para me ligar Eu ligava e dizia Meu irmão Desligue a luz desse Satanás E acenda de Deus aí Pelo amor de Deus, homem Use o tempo da televisão Que é tão importante Para falar de salvação Esqueça a bênção Prosperidade na terra Esqueça Vai ficar tudo aqui Teve um homem na Bíblia Que diz assim Meus celeiros estão cheios Agora eu vou colher Três vezes mais Vou derrubar meus celeiros E vou aumentar E vou me regalar E vou dormir tranquilo E Deus disse Miserável, desgraçado Hoje ainda vão pedir A tua alma E o que tu fez para Deus Para estar na presença dele Então essa igreja Tem ensinado isso Tem ou não tem ensinado isso Buscai o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos será acrescentada Disse Jesus em Mateus 6, 33 É buscar Deus O resto vem Do jeito que Ele quiser Tá bom, queridos? Eu de tanto viver de joelho Estou com a dor no joelho direito aqui Faz a dia que eu estou tratando dela Mas conta tudo de joelho E estou pedindo a Deus Senhor Pode deixar doendo Não me deixe parar de me ajoelhar Eu estou tudo, tudo feliz Porque o inimigo tenta criar empecilhos E Deus às vezes permite você passar por uma situação Permite, permite Ele não permitiu ele tocar em Jó Foi assim ou não foi? Os irmãos conhecem a palavra Toca nos bens dele Tocou, é, mas também Após toca na carne Mas não mata ele não Isso quer dizer que Deus permite a prova Mas não permite a tua morte Isso quer dizer que Deus te dará em dobro Tudo o que você perdeu Receba que é em nome de Jesus Vamos ficar de pé para a gente orar Pastora, tem algum aviso, querida? Amanhã é o culto das senhoras Vai ser bênção do céu Vamos adorar a Deus amanhã nessa igreja Quero agradecer as visitas Vocês estão visitando a gente pela primeira vez, é? Sim, está no aeroporto? Amém, glória a Deus Glória a Deus Obrigado, queridos, por ter vindo Viu, irmão Ramon Irmão Joyce, obrigado Quem mais está nos visitando aí? Quero, estou muito feliz hoje, queridos Que o Hã? Ah, é? Amém Deus abençoe a família Amém, glória a Deus Amém Irmão Weston está conosco aí hoje, né? Está voltando para Jesus com tudo aí Eu disse a ele É por pouco tempo, queridos Eu vou levantar você mais forte que você era É Deixa eu só terminar dizendo Espere só um pouquinho, por favor Só dois minutos Um dia eu estava chorando Um dia domingo Você sabe que eu acordei assim E comecei a lembrar de tudo que eu tinha feito errado Mas não era o diabo não Era eu mesmo Lembrando E eu disse Jesus Por que o Senhor não me salvou antes? Por que o Senhor deixou eu errar tanto, Pai? Por que o Senhor deixou eu me desviar? Tanto tempo desviado 14 anos afastado de Ti Sofrendo, cometendo erro Engano O diabo quase me matou Não sei quantas vezes E comecei a chorar Mas era chorando mesmo A lágrima chega Cai na barriga Eu molhava tudo E eu me sentei na cama E chorando, chorando, chorando Meu telefone tocou Era 9 horas da manhã do domingo Quando eu atendi É meu irmão que é pastor Lá em Marabá Ele ligou e disse Tudo bom? Pai do Senhor Disse, Pai do Senhor Disse Tá com a voz diferente? Tava chorando? E tava Por que? Aí foi que eu solucei Rapaz, eu tava dizendo pra Deus aqui Deus me deixou errado demais Eu fiz muita coisa errada Eu fiquei 14 anos no pecado E Deus deixou Eu sofri tanto Deus deixou Por que isso, rapaz? Por que Deus não me tirou antes? Não me salvou antes Pra mim trabalhar pra ele Quando eu era mais novo Tinha mais energia? Ele começou a rir Ele tem uma risada gostosa Você tá rindo? Ele disse Tô Por quê? Porque você não entendeu ainda Entendeu o quê? Chico E eu não era pastor nesse tempo não, viu? Chico É porque Deus vai fazer de você um pastor, Chico Vai colocar uma igreja diante de você E essa igreja vai ser uma igreja pra acolher pecadores E quando o pecador chega lá Chico Tu não vai olhar pra ele e achar que tu é melhor do que ele Não Tu vai olhar pra ele e dizer Senhor, salva ele Porque eu era pior do que ele Aí eu entendi que foi isso mesmo Hoje quando chega uma pessoa aqui Sofrida Foi que foi Que dia ficou Quarta-feira, não foi? Entrou uma prostituta aqui Saído de um cabaré ali Entrou aqui Vem com uma roupinha rasgada Minha mulher ligou pra mim Eu tava em casa ainda me arrumando Trago uma camiseta de Jesus pra ela E trouxe uma camiseta Jesus Com Jesus é vencer ou vencer Quem tava aqui? Aí salva o que ela disse Eu posso entrar? O irmão Edivaldo Pode Minha filha, pode entrar Aqui a casa é aberta Olha ali Minha mulher disse Olha ali, olha Nenhum que vinha a mim eu lançarei fora João 6, 37 Pode entrar E ela ficou e disse Eu posso adorar? Eu vou dizer a vocês sem medo de errar E 99% das igrejas iam dizer Não Você não pode Mas ela adorou aqui Ela adorou aqui E deu um recado pra igreja tremendo aqui Ela disse Não vivam na carne Crente tem que viver no espírito Porque eu vivi na carne e caí Eu fui crente, viu? Ela disse isso aqui pra igreja E sabe por que eu deixei ela adorar? Porque eu vou na palavra A mulher samaritana Era uma pecadora também E Jesus não só aceitou ela virar uma missionária E chamar o povo E trazer pra ouvir ele Como eles pediram Fica conosco E Jesus foi Ficou dois dias na casa dela Mateus Era pecador também Isaqueu era pecador também E Jesus foi pra casa dele Ah o que foi que Jesus disse pra mulher samaritana No capítulo 4 de João Jesus olhou pra ela e disse Deus Está à procura De adoradores Que adorem espírito E em verdade Aí sabe o que é que eu pensei? Ela pediu Posso adorar? Se eu dissesse não Jesus ia dizer Por que Chico? Tu quando estava no pecado Não me adorava também? E eu recebia? Por que ela não? Se ela dissesse pra Jesus Ela olhando assim pra Jesus Senhor Eu posso te adorar? Jesus ia dizer o que? Pode minha filha Você pode me adorar Você está no pecado Mas eu te amo mesmo assim Pai Santo Deus amado Deus querido Abençoa a tua igreja Senhor Abençoa os irmãos que aqui chegaram Senhor nos dá um coração igual o teu Deus eu peço que o Senhor derrame da sua glória Sobre esta igreja Sobre todos que chegaram aqui Que todos tenham misericórdia no coração O amor pelo seu próximo Que todos que estão aqui Se amem Senhor Da forma que o Senhor quer que seja Abençoe a todos Estendendo a tua mão de poder Sobre cada família aqui representada Deus Toma providência na vida de cada um Abençoa cada família e seus pais Suas mães meu Deus Abre as portas do emprego Senhor Nós queremos a prosperidade Mas é a que vem de ti meu Deus É aquilo que o Senhor nos dá Nós não queremos nada que não venha do Senhor Só queremos o que o Senhor nos tem para nos dar Por isso abençoa o teu povo Como diz a tua palavra Senhor E nós já agradecemos por tudo No nome de Jesus Que a graça de Deus nosso Pai Porque Jesus disse a mulher A mulher adúltera Vá e não pegues mais Foi lhe dada a oportunidade Só para você sentir o gosto De estar na presença de Deus Na hora que ela estava aqui Eu perguntei a ela se queria ir para a casa âncora Ela, não, não posso não Que eu estou devendo lá Mas eu vou Eu disse, não Se você quiser deixar o pecado Você deixa agora Eu levo você agora para lá Se ela quisesse deixar Eu levava ela até para dentro da minha casa Para dar apoio a ela Eu perguntei a ela Você está nessa situação Por causa do seu esposo que está preso Ela disse, não, não tenho mais nada com ele não Não é por ele não É pelo meu filho de 5 anos Mas você não precisa Você é uma mulher nova Vá trabalhar Que Deus vai abrir porta para você Para você não precisar Estar trabalhando para o diabo Falei para ela aqui Amém? Deus abençoe